Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o resultado de uma encomenda que eu estava fazendo é uma manta bordada para recém-nascido, eu fiz toda no piquê e forrada aqui com tricoline eu me inspirei num vídeo que a Sussu tem no canal dela, a Suelice Monato, me inspirei num vídeo que ela fez criei um risco parecido e fiz essa manta a Sussu tem um canal muito bom, tem coisas maravilhosas lá, o canal dela se chama Sussu Ensina vão lá que vocês vão ver muita coisa legal então o que tem aqui, eu cortei um quadrado de 80 por 80 no piquê, 80 por 80 na tricoline fiz esse preguiado aqui, esse babado preguiado também com a tricoline, 100% algodão ela é toda preguiada, toda a volta dela, por trás tem também esse babado de lese que eu fiz bordei toda com a linha música, 100% algodão a linha música que eu usei ela é branca, talvez no vídeo não dê pra ver, mas esse tecido ele não é branco, ele é um nude é como se fosse um branco sujo, o pessoal fala, um off-white, cada um conhece por um nome essa cor eu ainda não passei, ela está meio amassadinha em alguns lugares, porque eu vou despachar amanhã no correio e eu também não acho que vai valer a pena eu passar ela toda certinha, porque eu vou ter que dobrar pra colocar na embalagem do correio, eu vou, claro, passar só pra tirar o grosso pra não chegar lá na casa do cliente, ela está toda amassada né então eu fiz essa manta toda nessas duas máquinas tem a minha cinge 667 a minha cinge pretinha a pedal fiz nessas duas máquinas aqui eu usei a técnica do Richelieu pra fazer esses balõezinhos fiz a moldura externa com o cordonê nessa treliça eu também usei a técnica do Richelieu fiz toda na máquina preta, essa aqui o laço também fiz na máquina preta, no Richelieu eu não fiz o vídeo inteiro, o passo a passo dela porque eu tinha um prazo muito curto pra eu terminar essa manta pra eu poder entregar pra poder fazer outras coisas que eu tenho outras encomendas, né e pra gravar vídeo da forma como eu gosto de gravar eu tenho que parar com o tempo tem que... é toda uma preparação, né pra fazer da forma como eu gosto, assim que eu procuro fazer com qualidade não é você chegar lá e falar qualquer coisa, né eu pelo menos tenho esse cuidado então não tive tempo de gravar o vídeo dela da forma como eu queria mas eu consegui gravar dois bem curtinhos eu vou colocar na sequência pra vocês verem e aqui esse é o resultado muito bonita a cliente vai gostar com certeza vai gostar aqui eu passei as pregas eu passei pelo avesso então aqui formou essa barriguinha no lado direito mas quando eu passar de novo pra fazer a embalagem isso aqui vai sumir dá a impressão que é um excesso de tecido mas não é essa parte aqui eu passei ela tá bem certinha tá vendo as pregas as preguinhas aqui aqui na emenda eu fiz costura francesa toda feita na máquina reta se você tem uma máquina reta na sua casa uma preta você faz praticamente tudo com ela eu sempre falo isso nos vídeos a máquina preta se você souber regular certinho souber trabalhar com ela você faz praticamente tudo é uma coisa ou outra assim muito específica que ela não consegue fazer aqui a bainha eu também fiz na máquina preta a bainha dessa lésia também fiz na máquina preta praticamente toda feita na máquina preta então esse é o resultado ela ficou tão grande ela nem cabe direito aqui por cima do meu baú eu vou fazer mais pra frente outros vídeos com outros modelos outras cores de manta que é uma coisa que eu comecei a fazer que eu peguei gosto essas mantas dá pra ter um bom lucro com elas e é isso espero que vocês gostem continuem acompanhando o canal até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo